a cruz de Jesus, e se olhar na cruz, os olhos de Jesus estão abertos, nessa cruz, vejam, porquê? Símbolo da cruz, crucificado de olhos abertos, pronto para a ressurreição, pronto para ressuscitar, os cristãos são marcados com a cruz de Cristo, o novo cordeiro sacrificado, por isso nesta quaresma, vamos marcar a porta de nossa casa, indicando que somos fiéis a Cristo, pedindo que Ele nos livre de todos os males e de todos os perigos, uma família que é fiel a Cristo, vai botar essa cruz na quaresma, na porta da casa, nossas casas serão marcadas com a cruz na porta, como sinal e testemunho de pertença a Jesus Cristo e a igreja, hoje tem uma lei, Estado laico, que não deve-se botar a cruz nos órgãos públicos, mas a lei nunca pode proibir de botar a cruz na casa do cristão, é ou não é? E lá nós vamos deixar a marca de cristãos na nossa casa, no nosso ambiente, não é proibido botar na empresa, na igreja, na rua, tá bom? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma